Devaldo Macedo, né? De onde surgiu? Já atualmente é conselheiro? Não? Não é a primeira vez que está disputando? Como é que é, Devaldo? Não, não. Primeira vez que estou disputando, eu fui conselheiro, mas no clube do Desbravadores, da igreja Adventista, sétimo dia. Sétimo dia, sei. Lá fui conselheiro por um tempo. Certo. E você que região quer? Aqui do centro ou zona leste? Eu moro na zona leste, no Molon. No Molon, né? E o que você faz? Já que você não seguiu a carreira de radialista, o que você faz da vida? Eu sou funcionário público. Ah, funcionário público. Há 19 anos, coletor de lixo. Hoje, porque exonerou o cargo, então eu estou ali no fundo social. Certo. Trabalhando, ajudando ali o pessoal. Faz tempo que você é funcionário público então, né? 19 anos. 19 anos. E quantos anos você tem? Eu tenho 55 anos. 55 anos. Moro em Santa Bárbara há 49 anos. É, já é barbarense, já é consagrado, né? É, daqui eu não saio, não. Viu? E por que ser conselheiro? Por que dar escolha? Disputar a eleição? Então, nesse período que eu sou funcionário público, coletor de lixo, eu estudei, né? Eu comecei, então, a fazer uma graduação em pedagogia, terminei a pedagogia, aí fiz psicanálise, nego, sou um psicanalista, e em seguida eu entrei na faculdade de pedagogia, aliás, psicologia. Sim. E agora eu estou terminando uma pós em neuropsicologia. Então, eu tenho ali uma bagagem acadêmica, até para abrir uma clínica, para trabalhar. Olha só. Mas eu preferi colocar o meu nome, os meus conhecimentos, para ajudar, fazer a diferença, ali, no Conselho Tutelar. Certo, perfeito. E qual que é a sua principal proposta, de repente, se amanhã, dia 1º, for eleito conselheiro? Então, minha proposta é, como se fosse assim, o dever, né? De cumprir as regras, ali, as normas do ECA, em benefício das crianças e adolescentes. E aplicar, também, os meus conhecimentos, ali, porque quando chega um caso, no Conselho Tutelar, eu, como profissional, eu vejo como a ponta só do arcibeck. A coisa é mais, mais profundo. E eu gostaria de estar trabalhando, em conexão com os professores, diretores de escola, para saber o que, de fato, está acontecendo com a família. Não só com as crianças, porque a criança, ela é, ela copia os adultos. Então, se nós trabalhamos somente com as crianças, vamos supor, tem uma família que tem uma criança. Ali eu resolvo o problema, ali eu consigo resolver o problema da criança. Só que ele vai ter outros filhos. E se o problema for na família, não é só na criança, é na família. Então, eu vou estar enxugando o gelo. Agora, se eu resolver o problema da família, né? Ali, trabalhando com a família, juntamente com a escola, com a instituição. Um trabalho de integração ali. E com a integração, não só no sentido da instituição, mas também com o fundo social ali, né? A promoção social, de uma forma geral, com todos, com os jurídicos. Então, acho que nós vamos caminhar por esse caminho aí. Perfeito. Então, transmita aí o que está no seu coração e as suas considerações finais. Fala o seu número e convida o pessoal para ir no dia 1º de outubro. Tá bem. Minhas considerações finais é que, como profissional, eu poderia estar trabalhando numa área, abrindo uma clínica, mas resolvi colocar o meu nome à disposição para trabalhar. Como pedagogo, a gente sabe que as crianças têm as suas fases, como diz o Piaget, né? Tem suas fases. E, como conselheiro tutelar, nós vamos saber lidar com essas situações porque a gente sabe as fases das crianças. E pisca analista também, além das fases das crianças, dos adultos. Os adultos também passam por crises e dificuldades. Então, eu estou aí colocando à disposição os meus conhecimentos para ser um conselheiro tutelar, para que essas crianças tenham o respaldo, para que as famílias tenham o respaldo de um profissional ali. E convido a todos a votarem no número 35, Devaldo Macedo. Tá certo. Muito obrigado, Devaldo, pela sua participação. Boa sorte aí, viu? Seu pleito. Obrigado. Obrigado.